Preste atenção, esse rapaz tenta bater nesses cachorros com um pedaço de pau, logo em seguida não consegue acertar, ele vai e provoca os cachorros, os cachorros já tinham ido embora, olha só o momento, olha o momento que ele caiu Aí não tem jeito né meu amigo, veio um pra ajudar, mas aí tomou uma mordida né, fazer o que né A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL